E a jovem que fingiu ter câncer para arrecadar dinheiro já admitiu a polícia que conseguiu cerca de 30 mil reais. Lembra desse caso? É triste, né? Deixa eu voltar com a Lorena Gomes agora. Lorena, essa jovem abusou da confiança, da boa fé de muita gente, pessoas que eram amigas dela, ela tinha algum problema mental, algum distúrbio, só pode, ou então estelionatária, né? Porque usar de uma doença grave como essa para tentar ganhar dinheiro, dinheiro fácil, realmente é um absurdo. Como é que está a situação? Pois é, Marcelo, ela agora foi ouvida, né? A Débora dos Santos, de 26 anos, ela acabou sendo ouvida, ela está no Maranhão, para onde ela acabou indo logo depois de ter cometido esse crime, aplicado esse golpe aí contra várias pessoas em Pirinópolis, e ela está lá e ela foi ouvida lá. Quem está investigando o caso aqui em Goiás é o delegado Tibério Cardoso, que vai conversar com a gente agora. Delegado, bom dia, obrigada pela sua participação ao vivo aqui com a gente. Ela foi ouvida e o que ela disse, afinal? Ela disse que não tinha essa doença, por que ela aplicou esse golpe? O que ela fala? Bom dia. Ela foi ouvida lá no Maranhão, na cidade de Pio 12, onde ela se encontra, e ela insiste que realmente ela sofreu dessa doença. Ela usou uma expressão assim, na minha cabeça eu tinha esse diagnóstico de leucemia. Entretanto, ela não apresentou nenhum laudo médico que atestasse isso, e a gente sabe que ela também não passou por nenhum tratamento desse tipo aqui no estado de Goiás. Agora, quando ela fala que na minha cabeça eu tinha, doutor, e que ela não apresenta nada, a polícia questiona, mas e cadê os laudos? E ela continua dizendo que há... O que ela fala sobre isso? Exatamente. A gente questionou, né, por que ela afirma que tinha isso, se ela tem alguma forma de provar. Ela disse que passou por quimioterapia no Hospital Araújo Jorge, mas a gente oficiou o hospital e ele respondeu que essa pessoa nunca foi paciente lá, e ela insiste em dizer que tem essa doença. Então, é um depoimento bastante confuso, a gente percebe que ela não está dizendo o que realmente aconteceu, e ela não consegue mostrar que realmente sofreu essa doença grave. Com a experiência da polícia, seria algum transtorno mental que ela tem ou não? Olha, é um pouco delicado entrar nessa área, né, que é mais afetar a psicologia, a perícia pode até atestar isso no evento futuro, se ela alegar esse tipo de doença, mas ela ainda não alegou que tenha isso. Aparentemente, ela insiste nessa versão, que ela já caiu nessa versão, ela não conseguiu se sustentar. Inclusive, ela fala que quem acompanhou todo esse tratamento foi uma amiga chamada Letícia, e essa amiga desapareceu, ninguém que ela conhece consegue apontar onde estaria essa Letícia. Então, é uma pessoa que, aparentemente, também é fictícia, que participa dessa trama que ela criou para conseguir captar esse dinheiro do pessoal que trabalhava com ela. Delegado, o Marcelo está no estúdio e quer fazer uma pergunta? Marcelo, pode fazer. Primeiro, agradecer o delegado pela participação com a gente aqui, Lorena, e saber dele qual a situação dela hoje, se ela está presa ou não. E esse dinheiro, a polícia conseguiu bloquear esses cerca de 30 mil reais para devolver às pessoas que fizeram essa doação? É, delegado, é aquilo que a gente conversava antes de entrar ao vivo, né? Ele agradece a sua participação e pergunta o que acontece com ela agora, ela vai ficar presa ou não? E esse dinheiro, quase 30 mil reais aí, que ela acabou retirando das pessoas, o que acontece? Vocês conseguiram bloquear esse dinheiro? Esse dinheiro a gente percebeu que passou pela conta dela, né? Nos registros das movimentações financeiras, mas, infelizmente, ela já gastou esse dinheiro, né? A gente não consegue recuperar e devolver isso para as vítimas. E agora ela vai responder pelo crime de estelionato, né? E o estelionato pode gerar até 5 anos de prisão e com a causa de crime continuado, que ela praticou esse crime contra várias vítimas durante 4 meses aproximadamente. Então, existe essa causa de aumento de pena, então ela pode pegar uma pena alta e responder por isso e ser presa, né? Cumprir essa pena, essa pena na prisão. Muito obrigada pelas informações. Marcelo, ela não segue presa, ela só vai ser presa se for condenada. É com você. Ok, obrigado, Lorena. Obrigado também ao delegado. É só fazer uma correção. A gente mostrou a foto dela, quando eu estava comentando o caso daquela mulher que foi sequestrada, que a gente vai falar já já, mas a foto é realmente dessa mulher que foi, que está respondendo, essa foto, essa mulher que está respondendo por estelionato. Ela disse para várias pessoas, pessoas amigas, que estava passando por um tratamento contra um câncer e pedia dinheiro. Arrecadou cerca de 30 mil reais, mas depois a polícia descobriu que tudo isso era mentira. Inclusive, o próprio delegado acabou de falar que no Hospital Araújo Jorge não tem nada, nenhum tratamento. Ela não passou, não fez nenhum tipo de tratamento por lá.